E ela o que? Ela aceitou o convite, gente foi cair na rocão Atrás de mim fiquei meio impressionado, cuida o banheiro Mas dela subiu o que, Moreira? Quando eu fui procurar a miséria, ela subiu com o Ricardão Vai, galera! Barrocheira, o negueiro Pode que você mere... Vai, Moreira, vai, vai! 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 Barrocheira, o negueiro Vai, Moreira! Pode que você mere... Vai, Moreira, ouvir! Obrigado, meu amor, Deus abençoe! Que mulher é mais candidato, moço O coração que é vaga, vai, galera! Vaga, bundou Que mulher é mais candidato, moço O coração que é... Vai, galera! Vai! Vaga, bundou Vai, galera! É alemão da pisadinha, ó É de Fortaleza, Ceará! Bora, galera! Boa gente que puder me ajudar na minha caixinha aí, ó Que Deus abençoe cada um de vocês Bora, moçada! Respeita, amor! Vai, galera! Bora, galera! Vai, galera! Vem, meu pai, na inveja! O patamar escutando o porro pesado Logo percebi Vai, 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 vai! Sei que eu convido a gente foi ver Atrás de mim, vem, vai, galera! Foi no banheiro, a cidade ela sumiu Vai, galera, vem, vai! Vai, senhora, vai, senhora, vai! 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 A rocheira Por um banheiro Pode ninguém Você merece um bem-me A rocheira Vai, galera! Por um banheiro Pode ninguém Vai, senhora, vai, senhora, vai! Vai, galera! Vai, galera! Vem, mulher! Vem, moreno! O coração que é... Vem, moreno! Vem, moreno! Vai lá, buscara! Vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é o vagabundo Vagabundo Vai, vinha! Ô, balançadeira aí, balançadeira aí É de Fortaleza, se ela Bora, moçada! Obrigado, meu querido Deus Abençoe vocês, seus coisas aí, ó Ajuda aí, ó Pra minha sogra morrer Dá a caixinha pra nós aí, rapaz Negócio aceso Toma a menos uma água Marçada aí, ó Quem puder colaborar Com a minha caixinha aí, ó Que Deus abençoe Cada um de vocês A galera que puder ajudar Eu na caixinha aí, gente Obrigado Quem gostou Bate palma aí, galera Muito obrigado Pela presença de vocês Ó, gente Só a presença de vocês Pra mim já é tudo Obrigado, viu? Ó, meu amigo Muito obrigado pela caixinha Que Deus abençoe Gente que puder ajudar Ajuda Quem não puder também Fica aí, tá? Que a presença pra mim Já é tudo Obrigado, viu, gente? É alemão A vida da ouvir É de Fortaleza, Ceará Olha o que a gente Olha o que a gente Olha o que a gente Fica amor Amor Não diz amor Fica junto Que contigo Me amarrou Pois meu Deus Teu sabor Me atrasou Vai, amor Só não é confado Você diz Vai, amor Vai, galera Pois vem, vai, vai Vem dançar Onde mais tem você Comigo O amor é meu Te pegar Pra abraçar Ele me Vai, galera Só não é confado Você diz Vai, hein? Quem puder Colaborar, hein? Ao fim É de Fortaleza, Ceará Alô, só um pinguim É de Fortaleza, Ceará Vai, galera Vem, amor Vem, amor Amor Não diz amor Vem, cachorro Mordo Que contigo Me amarrou Pois meu Deus Teu sabor Me atrasou É de Fortaleza, Ceará Vem, cachorro 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 Aí, ó Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, moçada Que é de Fortaleza, Ceará Vai, galera Olha aí, ó Olha o coveno aí, ó Esse aqui, ó É o Seu Madruga Seu Madruga, aí, ó Vai, Seu Madruga Vai, Seu Madruga Olha, galera Calma, viu? E caminhou Caminhou Valeu Valeu Quem gostou Bate palma aí Obrigado Obrigado pela presença Mais um rei João Quem quiser tomar uma vinha Você veja o meu amigo ali, ó É a morte, né? A velha vai morrer hoje Hoje é teu dia, velho Ela sentiu saudades Ela me ligou E por telefone Ela chorou Ela chorou Ela sentiu saudades Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou 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 Dá uma rodadinha, Silvana Ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou Vai, seu amor Ela chorou intimate De que ser Ela chorou Ela chorou De que ser Ela chorou Ela chorou Eita, velho Agora eu tô arrumando O satanário Ah, velho, pega uma água aí, velho Não, me suja, pega uma água pra mim ali no carrinho ali, ó Ei, meu amigo, pega uma água aí, meu amigo Oi, meu amigo, pega lá, dá uma suja uma água pra mim, dá uma suja É agora, é agora, vou chamar o clássico de bala pra ter essa água Oi? Pega uma água aí, dá uma suja Cadê as palmas do pessoal? Vem moleque, vem moleque, vem moleque Vai, 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 chama, chama Vai, 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 vai E come, ó, ó Vai, 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 vai Fica amor, favor, desabou Fica junto, digo, ó, me amarrou Pois deixou seu sabor, que me agrava Eu quero gravar o teu agora, por favor Fala com você, diz, vai, 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 vai Vem, vai, vai, vem, dançar e só de... Vai, vai, vai Onde mais tem você com mim, o amor é melhor Vai, mulher, despega, vai dançar mais dela Vai, mulher, vai, mulher Vai, mulher, vai, bom, quando você diz Chama, chama, chama É de fortaleza, que nem eu, né? Tira o que agora é legal, gente Eita, mulher, bota pra descer, mulher É de fortaleza, chama de visão Olha, moçada, que eu vi Fica no amor, favor, onde já Fica junto, lindo, me amarrou Gente, se puder colaborar com a minha caixinha, que Deus abençoe Vou me entrar, vai, vai Mas não é bom quando você diz Vai, mulher, vem, mulher Vem dançar, ó, de fortaleza Onde mais tem você com mim, o amor é melhor E tem que abraçar, cheio de beijo Vai, mulher, vai, mulher Quando você diz Para aqui, vai Chama, chama Chama do miser, chama É de fortaleza, senhora Vai, mulher, dança aí, mulher Alô, som Olha, galera, que é de fortaleza, senhora Gente, se puder ajudar na minha caixinha aí, ó Deus abençoe, galera Juga eu com a minha caixinha aí, é de fortaleza, senhora Vai, galera, vai Fica no amor, favor, onde já Fica junto, lindo, me amarrou Vai, galera Hoje tem gente, meu sabor, que me atrai Vai Só não é bom quando você diz Vai, hein, bora Foi demais, né Vem dançar, só de bom Vai, galera Bom demais ter você comigo O amor é meu E pegar, abraçar, cheio de beijo Vai, galera, ouvir Quando você diz E vai, hein, bora Chama, chama Vai na craia, vai na craia, vai E balançar E come, forró Bora, moçada, que é horrível Quem que puder ajudar eu na minha caixinha aí Deus abençoe, ó A galera que puder colaborar com a gente aí, viu Obrigado de coração, que Deus abençoe Vamos levar em sucesso ao vivo Olha, meu filho Vai Eita, tem Vamos fazer mais uma música dos barões aí, meu filho Alguém me fez Por desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Vai, meu filho É de enxergar Você de pé Segura, corta aí, mano Pra você, amo, pra mim Eu não sou pronto pra mim Vai, Loura, vai, Loura, vai O beijo que prometa me amar O beijo que prometa me cuidar A minha mente leste o seu nome, irmão Vai Vai, Loura, vai, Loura, vai, Loura, vai Você vai esperar Vai, Loura, vai, Loura, vai, Loura, vai, Loura, vai Obrigado, galera Faça um pouquinho da viatura pra sair, gente pessoal Obrigado Vai, galera, ouvindo Vai Alguém me fez Por desacreditar que existe amor E no meu coração Vai, Loura, vai, Loura, vai Vai, Loura, vai, Loura, vai, Loura, vai, Loura Você vai esperar O meu coração Olha, Loura, vai, Loura, vai, Loura, vai Loura, vai, Loura, vai, Loura, vai, Loura, vai Loura, vai, Loura, vai LE Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Com a praça igual eu tenho que ser a isso A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar, forró, beijando E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Com a praça igual eu tenho que ser a isso A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar, forró, beijando E pega, e pega, e pega E já lá no viseiro Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Com a praça igual eu tenho que ser a isso A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar, forró, beijando E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Com a praça igual eu tenho que ser a isso A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar, forró, beijando Me juntar aí a caixinha, gente Beijando, beijando Obrigado A gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade É do som do paredão Tem que ficar à vontade Obrigado, amor, Deus, ameixou isso Que tem bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade É o que? Vai! A galera do interior É foda E feita bebê Que pra curtir não tem ódio A galera do interior É foda Vamos tomar uma Vamos ver se bora A galera do interior É foda E feita bebê Que pra curtir não tem ódio Chama, chama, chama Bora, bora tomar uma Vão, morena Galera, chamba A galera do interior É a história dele Que se puder Tava dorada Não tem cachinho aí Ó Deus abençoe cada um de vocês O original Aqui é alemão Tem que ficar à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade É do som do paredão Tem que ficar à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Que se chama na pressão Que tem forró de verdade Vai galera Galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber Galera do interior É foda E feita bebê Que pra curtir não tem ódio Galera do interior É foda Toma uma Que tu tá o foda Galera do interior É foda E feita bebê Igual Vai galera Vai galera Vai galera É de Fortaleza Alegão da pisadinha O original Alegão da pisadinha Vou tá paturando Irmão Vai galera Vai galera Eita pessoal Obrigado pela presença Que Deus abençoe vocês Quem quer mais Vamos fazer então Daqui a pouco Nós vamos encerrar o show Vai galera É foda Com meu parceiro Dudu Passou a malvinha E ela me chora Tudo me perguntou E ainda tem coragem E olhei pra ele E olhei pra ele E já foi Olha mamãe Que é mamãe Eu mamei Vai no pé Imagina a novinha Tadinha desse jeito Mamãe Que é mamãe Eu mamei Vai no pé Imagina a novinha Tadinha desse jeito Diz que peitão 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 Ai meu Deus Que mulherão Chama 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 É de Fortaleza Ceará Alemão da pisadinha Diretamente de Fortaleza Ceará Bora moça Eu tava na balada Com meu parceiro Passou uma novinha E ela me chocando Tudo me perguntou E ainda vem coragem E olhei pra ele E responde Bem assim Eu tava na balada Com meu parceiro Passou uma novinha Vai galera Tudo me perguntou E aí alemão Eu olhei pra ele E responde assim Olha a mamãe Que é mamãe Eu mamei Foi no céu Imagina a novinha Tadinha desse jeito Mamãe Que é mamãe Eu mamei Foi no céu Imagina a novinha Tadinha desse jeito Diz que peitão 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 Ai meu Deus Que mulherão Diz que peitão Diz que peitão Vai, vai ser madruga Vai madruga Vai madruga Vai madruga Ai seu madruga É alemão da pisadinha Banda pra descendo É de Fortaleza Ceará Encontre com rosa Aqui o meu pai é filho Meu pai Encontre Opa A mulher tá ligando Tá madruga Tu tá onde madruga? Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Bebendo cachaça Na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça Tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, obrigado pela caixinha, meu amigão Obrigado, gente, pela caixinha, Deus abençoe Deus abençoe, a mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, vai, 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 Maduro, vai Tu tá onde, Maduro? Bebe cachaça, bebe cachaça A mulher tá me ligando, Deus abençoe Tô na roça, obrigado, meu amor Deus abençoe pela caixinha, tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça Vai! A mulher tá me ligando, morena Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça Tá me ligando Vai galera da Paulista! Eu tô na roça, eu tô na roça É de Fortaleza, Ceará Alemão da pisadinha, ouvir Se puder colaborar com a minha caixinha, Deus abençoe Vamos fazer mais uma Valeu Eu tô na roça, a mulher tá me ligando Tu tá onde, Maduca? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, Moreno Tô nas caixas, tô na roça Tá me ligando, vai, Ceará Tu tá onde? Vai, Ceará Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde, Ceará? Eu tô na cachaça, eu tô na cachaça, tô na cachaça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, meu filho, bebe no cachaça Mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Chama! Quem gostou, bate palma, obrigado, gente Obrigado.